O posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos está auxiliando os cidadãos que precisam requisitar o seguro-desemprego. Para falar um pouco mais e explicar sobre esse serviço, nós estamos aqui com a Solange, que é diretora aqui do PAT. Solange, o que exatamente o PAT fornece de apoio ao trabalhador que precisa do seguro-desemprego? Primeiramente, boa tarde, né? Que ótimo a gente poder ter esse espaço para estar tirando essas dúvidas, né? Então, o que ele precisa para dar entrada no seguro-desemprego? Ele precisa estar desempregado há pelo menos sete dias, né? Porque ele tem de sete a cento e vinte dias para requerer o benefício, tá? No caso do trabalhador que prestou serviço para uma empresa. Se for um trabalhador doméstico, ele tem de sete a noventa dias para requerer o benefício. E que tipo de apoio vocês ajudam, né? Agora está sendo feito mais de forma digital. Muitas pessoas podem terem dúvidas, né? Em relação a isso, como que vocês auxiliam? Então, o posto, os funcionários todos estão preparados para dar esse atendimento, esse suporte. Porque as pessoas, infelizmente, ainda têm muita dificuldade com os meios eletrônicos, né? Então, eles vêm até o posto, o pessoal auxilia, tanto para baixar a carteira, quanto para dar entrada no benefício. E aí, é até bom quando está aqui no posto, porque eles vêm, se já gerar alguma notificação, a gente já faz o acerto na hora e o trabalhador já sai com o seu seguro liberado. E quantos atendimentos de seguro-desemprego vocês acabam fazendo em média por mês aqui? Então, a média de 600 requisições, porém, em torno de aí umas 1.200 notificações, né? Que depende também da vinda ao posto para liberar o benefício. E esse número agora, né? Por conta da pandemia, momento de crise, acabou crescendo, infelizmente, aqui no posto de atendimento? Sim, com certeza. Esse número, assim, eu vejo que triplicou, né? Até porque hoje só o posto de atendimento que está fazendo essa recepção de seguro-desemprego no município. E agora, para o trabalhador que precisa solicitar, né? Como que ele faz o agendamento para ter o atendimento aqui no PAT? Que tipo de documento ele precisa trazer também? Então, o agendamento pode ser feito através do 156, né? Que é a ouvidoria da Prefeitura. E os documentos necessários para a habilitação são a carteira de trabalho, seja ela física ou digital, um documento de identidade, tá? O extrato do FGTS ou comprovante de saque, a requisição, que é o requerimento do seguro-desemprego, e o termo de rescisão de contrato. São esses documentos que a gente necessita para dar entrada no benefício. Ótimo, Solange. Obrigada pela entrevista. E a gente reforça, então, que os agendamentos devem ser feitos pela Central 156. A gente volta agora nos estúdios.